Agora, qual é o problema dessa imagem aqui? A questão é o seguinte, quando a gente está desenhando, o nosso cérebro tem a tendência de deixar tudo igual, organizadinho, e isso cria uma sensação de monotonia no teu desenho. Tá certo? O que eu quero dizer com monotonia? Tudo está dividido da mesma forma. Vocês vão reparar, o tamanho da cabeça aqui é X. Aí eu coloquei propositalmente os olhos em uma determinada posição dessa bolinha. E vocês vão ver que a boca está também logo abaixo, numa variação de tamanho muito semelhante à distância entre os olhos e a testa, no caso. E a mesma coisa vale para a boca e o queixo. Tudo tem o mesmo tamanho. E acreditem, gente, o nosso cérebro está acostumado a fazer isso. Eu mesmo, até hoje, estou desenhando e vejo que às vezes eu estou dividindo o personagem de uma maneira que é muito igual, muito monótona. Então a gente tem que prestar atenção a todo momento nesse detalhe. E o mesmo vale também no vertical. Vocês vão ver aqui que os olhos, com relação às extremidades da cabeça, e a distância entre os olhos tem tudo a mesma distância, né? Reparem também que eu coloquei aqui a boca na mesma linha dos olhos. Ou seja, até o tamanho da boca está tudo encaixadinho em um formato, de uma certa forma, monótono demais. Como que a gente pode eliminar isso, então? Com a variedade de proporção. Eu vou fazer aqui uma pequena diferenciação e vocês vão ver como o personagem aqui, esse sacarinho feliz, fica muito mais interessante. Percebam que o sorriso aqui, eu já vou deixar ele muito mais largo, né? Com um tamanho diferente da distância que eu tenho entre os olhos aqui. E eu baixei o nível dos olhos para mais ou menos o terço dessa bolinha. Agora, eu vou posicionar os olhos bem acima, né? Deixando a distância entre a testa e os olhos muito menor, e a boca lá embaixo. Criando uma variação de tamanho entre olho e boca muito maior do que o anterior. Percebam que só com a variedade de proporção, não somente o personagem aqui, essa carinha feliz, fica mais interessante, como eu já começo a criar uma certa personalidade para o personagem. Então, percebam aqui que em cada personagem, eu variei as proporções. Ou seja, o tamanho da testa, digamos assim, né? Aqui, o tamanho entre os olhos e a boca, e o tamanho entre a boca e o queixo. Nesse outro aqui, eu fiz, né? Aqui é o tamanho total da cabeça, os olhos vão ficar mais acima, e a boca mais embaixo. Ou seja, cada proporção desse personagem tem um tamanho diferente. Nesse último exemplo aqui, a gente tem o tamanho total da cabeça, os olhos mais ou menos no centro, mas aí eu subdivido de novo com a boca. Então, a gente tem um tamanho grande, um menorzinho aqui, né? E um pouquinho maior embaixo. E de novo, né? O mesmo vale no vertical, né? Reparem que aqui a distância entre a extremidade e o olho é uma, a distância entre os dois olhos é outra, e de novo, uma diferente na outra extremidade.